Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo Tea Talk. Eu sou a Carla, Carol, da Chá Pra Que, e hoje a gente veio falar sobre os benefícios do chá. A gente está aqui hoje bebendo o nosso querido O'Long do Taiwan. É um Dong Ding de alta montanha, maravilhoso e extremamente refrescante com o calor que a gente está, né Carol? Isso, e a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Um dos maiores erros quando a gente fala sobre os benefícios de qualquer coisa, ou até os malefícios de qualquer coisa, é a gente ficar olhando um item de cada vez. É mais ou menos como dizer assim, Roberto joga bola muito bem, é um talento dele, mas Roberto assalta bancos. Era uma informação relevante, Roberto joga futebol muito bem, mas Roberto assalta bancos. Então você leva mais de uma coisa em consideração. Então quando você vai falar sobre os benefícios do chá, da camélia silêncius, o que a gente vê é que muita gente fala assim, os benefícios dos antioxidantes. Só. Separado. Separado. Qual é a primeira coisa? Quando tu fala benefício de chá verde, as pessoas vão falar o quê? Antioxidante, é GCTG, algumas pessoas para emagrecer. Emagrecer. É, emagrecer, ponto. E aí fecha nisso, né? A chá verde só tem antioxidante para emagrecer. Vamos comparar o chá verde com alguma outra planta. Ah, a planta flanga de tal tem mais antioxidante do que o chá verde. A gente viu um estudo outro dia sobre isso, comparando o mate com o chá verde. Era um estudo completamente irrelevante, até porque as proporções que foram usadas nas pessoas eram totalmente distintas. Então você usava 80 gramas de mate por dia para uma pessoa consumir, versus 5 gramas de chá verde. Não tinha nada a ver. E aí, ah, tem mais antioxidante aqui no mate do que no chá verde. Bom, realmente, se você comparar 80 gramas com 5 gramas, naturalmente vai ter. Mas mesmo assim, considerando que tenha, ou considerando que plantas tomam a moringa. Sim, a moringa, a moringa tem mais antioxidante que o chá, é verdade. Exatamente, do que o chá verde, ou do que o mate do chá, que é o chá verde com mais antioxidantes. Mas a questão não é essa. A questão não é o antioxidante. Ou então, para o mal, quando as pessoas falam, não tome chá porque tem cafeína. Ah, por quê? Cafeína faz isso, isso, isso e aquilo. Não, gente, não é assim que a gente avalia o benefício de alguma coisa, muito menos da camela sinensis. Você tem que ver o conjunto da obra. Porque quando você pega, por exemplo, a camela sinensis, você pega o chá, o chá preto, o chá verde, o que você vai ter ali não é só cafeína, não é só antioxidante, não é só vitamina, não é só L-T-anina. Você tem o conjunto das coisas, é como uma orquestra. Você não pode dizer que uma orquestra é maravilhosa só porque o flautista é bom. Quando você vai a uma orquestra, você vai ver o quê? O conjunto da obra. Então, quando a gente fala em benefícios do chá, a gente tem que falar do conjunto da obra. A gente tem que falar, principalmente, com os antioxidantes, a cafeína e a L-T-anina interagem entre si. É, você sempre dá o exemplo do pulmão, né? Eu gosto muito daquele exemplo. O que você não dá? É você virar para uma pessoa e falar, a saúde dela está ótima porque o pulmão está uma maravilha. O rim não está funcionando. Então, a saúde dela não está ótima. É, então é isso. A gente não pode olhar as coisas em pedaços, soltos. Ela analisa os benefícios da camela sinensis como um todo. Todos os componentes dela que atuam juntamente, realmente, ela é uma planta brilhante. Esse é o grande diferencial dela. São todos esses componentes atuando juntos, que outra planta não tem. O mad não tem a L-T-anina. Outras plantas também não têm a L-T-anina. São os três principais componentes do chá. Então, quando a gente for falar em benefício de chá, vamos pensar como esses três componentes atuam. Os principais, porque também tem outras coisas. Tem a gente tem a vitamina, um monte de outra coisa. Essas minerais, o que você tem que ver são aqueles três principais. E como é que você faz isso? Por exemplo, cafeína. Se eu analisar cafeína pura e simplesmente, eu vou dizer que um excesso de cafeína causa um monte de coisas desagradáveis. Mas se eu tomar pouca cafeína, já não vai ser mais tão desagradável. A mão seria que a pessoa seja hipersensível, como a gente sempre fala. Perfeito. Se a pessoa toma um café, ela está ingerindo principalmente cafeína. Café tem fibra também, que é uma coisa boa do café. Sim. Mas, pum, um soco de cafeína. Quando ela consome a cafeína no chá, essa cafeína está interagindo com os antioxidantes e com a L-t-anina. Então, a quantidade de antioxidantes no chá retarda a absorção da cafeína. Ou seja, a absorção da cafeína no seu cérebro é mais lenta. E a L-t-anina contrabalanceia aqueles efeitos indesejados da cafeína. Sim. Então, não faz sentido quando alguém diga não tome chá por causa da cafeína. Porque a cafeína vai causar ataque cardíaco, porque a cafeína vai causar aquilo. Porque não, no chá você tem a L-t-anina, cinco vezes mais do que a cafeína, que vai fazer o quê? Te dar a sensação de bem-estar. Sim. E relaxamento. Isso também é um dos motivos para a gente sempre avaliar com muito cuidado os estudos que as pessoas leem e avaliam. A gente viu muita gente falando em cima de estudos, estudos em cima da camélia silênica que já começam errado. Por exemplo, esse estudo de fazer a comparação unicamente de antioxidante. Ah, legal, então realmente 80 gramas de mate vai ter mais antioxidante, mas e daí? E daí? Não tem a L-t-anina. Não tem os mesmos antioxidantes, não tem a L-t-anina, tem a cafeína num grau menor, mas a junção do todo é que faz a grande diferença. Não tem a GCG. Por exemplo, o próprio mate, ele tem bem pouca cafeína, na verdade, o mate. E a gente gosta de mate, tá? A gente vai até fazer um programa só sobre mate, porque a gente gosta de mate. O mate, a gente abre uma exceção para falar também dele por uma questão cultural, né? O que acontece assim, por exemplo, o mate, ele tem bem pouquinha cafeína. Mas se eu tomar muito mate à noite, eu vou ficar acordada. Se eu tomar muito chá à noite, eu não vou ficar acordada. Não, ele ajuda a regular o sono também. Mas por quê? Se o mate tem menos cafeína até do que muitos chás. Porque é toda a junção dos antioxidantes com a L-t-anina. Então, quando a gente fala dos benefícios do chá, vamos falar de todo mundo entrelaçado. E quais são, então, os benefícios do chá? Bom, o chá é um neuroprotetor sem igual, por conta dos antioxidantes, principalmente o EGCG, e por conta da L-t-anina. O chá te ajuda a manter alerta, mas não é aquele alerta pilhado. Por quê? Aí é onde entra a cafeína. Porque você tem cafeína. É a ajuda que a gente tem da cafeína, para te deixar num nível de alerta, né? Exato. Sem ser estressado. A gente já falou até no TikTok, aquela galera que fica só no café para se manter acordado. Isso não é bom. A cafeína tem que entrar para te deixar alerta, mas você tem que vir com a L-t-anina para te dar uma sensação de bem-estar. E não é um relaxado, a gente sempre também repete. De dormir. De dormir. É um relaxado como um monge, como os cachorros fazem isso, né? Até os gatos, quando eles estão relaxadões, o cachorro ouve a campainha e ele já levanta. Então ele está relaxado. Como você falou, ele estava dormindo, né? É, mas ele está relaxado, mas ele está atento. Ele não está totalmente disperso e lesado, não é isso? Quando a pessoa está meditando, também, porque qual é a diferença entre meditar e dormir? Você mantém a sua consciência. Total. Dormindo você entra no estado subconsciente. Na meditação, não. Na meditação você mantém a consciência. Sim. Então é um estado de alerta e relaxado. E isso só é possível pela interação da cafeína com a L-Ternina. E exatamente por você estar alerta e relaxado, você também aumenta a sua capacidade cognitiva. Ou seja, a sua capacidade de aprendizado. É, onde a gente fala que você tem mais foco, que você tem mais atenção, né? A concentração, a pessoa, no momento que ela consome o chá, ela vai consumindo, ela vai consumindo. Com o tempo, com o passar de meses, o chá, ele realmente reorganiza o nosso organismo. Para toda essa parte de atenção, de bem-estar, de relaxamento, de ter mais energia, mais disposição. Então, com o tempo, você passa a ter uma memória melhor. É muito importante, por exemplo, que pessoas que estão estudando tomem chá, crianças tomem chá, que elas podem tomar, apesar do medo que a gente tenha estudando tal da cafeína. Porque só analisa a cafeína só assim, né? Não analisa ela em interação com as outras coisas. Não, e se você está ouvindo a gente, você tem filho e o seu filho ou sua filha bebe mate, então nada, não teria a menor justificativa dele não tomar chá. Porque o mate também tem cafeína. E não tem a proteção da L-Ternina. Exato. Então, é muito diferente, é muito mais saudável uma criança tomar um chá, né? O Rodi-Chá, por exemplo, que é um verde tostado com um teor de cafeína até um pouco menor. Exato. E ter todo o benefício da L-Ternina. Os japoneses dão para as crianças os Rodi-Chá. Sim, japoneses, singaleses, indianos, todas as crianças estão bebendo chá do outro lado do mundo, a gente aqui que fica com esse pânico. É, que fica com esse medo. Mas então ele começa a melhorar o seu estado de foco, de concentração, com o tempo. Então, são benefícios a longo prazo também. Exato, médio e longo prazo. Inclusive, existem estudos que dizem que o consumo do chá, ele de fato modifica a dinâmica do seu cérebro. Eu queria entrar nessa parte também, porque é a modificação do seu cérebro com o tempo. E a gente também está falando, a gente fala depois, né? Sobre níveis energéticos também, né? Níveis de consciência, de consciência mental. Quando a gente chega para a coisa mais sutil. A gente está aqui falando da coisa mais básica. Como é que o chá melhora a carne, né? O nosso... Então ele vai te dando antioxidante, ele vai te dar vitamina, ele vai te dar cafeína para você ficar acordado. Conectado. Conectado com a terra. Não sei se vai dar para ver aqui. Dá, dá para ver a tua tatuagem. Aqui, minha tatuagem. Vira assim, vira assim. Aqui, assim ela está de cabeça abaixo. Não, mas não tem problema. Aqui, minha tatuagem. Isso daqui é chá. E o chá, os chineses, japoneses, eles colocam o que ele representa. E a representação desse desenho é a conexão do ser humano com a terra e com o céu. É, muito legal esse símbolo. E o que é isso? Na verdade, está ligado aos componentes do chá também. A cafeína que te conecta à terra. O antioxidante. Você tem que estar com os dois pés no chão, né? Isso. Desculpa, vou falar. Você tem que estar com os dois pés no chão para estar bem conectado com a terra, né? Exato. É a nossa conexão com a natureza, com a terra. Aí, representada pela cafeína. Aqui, representada pela cafeína. O corpo, que é você, que tem que estar saudável, novo. E aí, você tem os antioxidantes. É, novo no sentido de bem, né? Isso. Novo que eu digo de renovando-se sempre, de vigor. E aí, você tem os antioxidantes, que vão fazer exatamente isso. E a parte mental e até espiritual, que é a nossa ligação com o céu, com o divino, dependendo do que você acredita. Ou simplesmente da parte mental, da clareza mental. Da sua conexão com você mesmo, né? É, e tem a Nina. Então, eles representam dessa maneira a conexão do ser humano. Então, é importante o veículo humano com a terra e com o céu. E representado pelos próprios componentes do chá. E o chá é o que faz essa ponte toda, né? É o que faz essa ligação de bem-estar físico com o bem-estar mental também. Isso. Exatamente. A conexão com o ponente. E, na verdade, esse assunto, a gente extrapola ele... A gente extrapola ele muito, se a gente quiser. Para um nível muito alto. Se você quiser ir para níveis mais sutis, de como que o chá trabalha nessa coisa integral de te equilibrar. Ele te equilibra na parte da carne, que é o que a gente falou. Então, ele te equilibra em termos de... Se você olhar a parte de colesterol. Para quem tem colesterol, ele vai regulando o teu colesterol. A gente tem vários depoimentos no nosso Instagram de pessoas que começaram... Tinha várias questões. Pessoas que não estavam bem, estavam tomando remédio. Pessoas com colesterol alto. E passaram a inserir o chá numa rotina diária, bebendo todo dia. E começaram a melhorar o humor. Melhorar o humor, melhorar o paladar. Melhorar o paladar. O que acontece muito. O paladar também tem a ver com terra, com conexão. E perceber os sabores dos alimentos. Que esse nosso veículo físico nos permite perceber. Então, a longo prazo, ele te modifica. Ele te coloca num equilíbrio e num eixo da sua real essência. Do que você realmente veio fazer aqui. Isso é verdade. E ele entra nessa parte, se você quiser acreditar mental. E se você acredita em outras coisas, também numa parte espiritual. Porque ele te faz essa conexão com a Carol Espirito. E ele começa a te dar clareza mental. E o grande diferencial disso é ele ter anima. Tá presente só na camélia sinensis. É a única que tem. A gente vai fazer um tritalk em que a gente vai falar por que a camélia sinensis. Por que a camélia sinensis é que tá na cerimônia do chá japonês. Por que a camélia sinensis é que é tão consumida nos povos orientais. E até alguns ocidentais. A gente vai até falar sobre isso. E voltando a essa parte da consciência, Carol. Também tem... Lembra aquele estudo... Não estudo não. Foi um trabalho longo daquele senhor que já faleceu. Aquele médico. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele escreveu um livro chamado Power vs Force. Power vs Force. Poder? Não, é... A força vs... É... É porque Power também é... É, força vs poder. É, exato. Força vs poder. É bem legal. É um livro denso. Super denso. Vale a leitura pra quem gosta de... Vale a leitura pra você entender o mundo e as pessoas. Mas é hiper complexo o livro. Mas vale lendo devagarinho. O cara trabalhou anos nos Estados Unidos. O cara era um psiquiatra. Psiquiatra. E ele trabalhava com dependentes químicos, né? Ele começou trabalhando com dependentes químicos. E ele começou a avaliar e ver que as pessoas tinham vibrações energéticas em dados níveis de consciência. De consciência. Aí a gente vai desde os menores níveis de pessoas que ainda estão... Que é vergonha. Que vivem atreladas a sentimentos de vergonha. De medo. De medo. Ou de raiva. Que são aquelas coisas mais densas. Aqueles níveis mais baixos de consciência. Mas não é um... Tô com vergonha disso. Tô com medo daquilo. É a pessoa... É a vida inteira daquilo, né? Então a pessoa tá vibrando. Uma pessoa, de repente, tá... Vida culpa. Matando, matando. Tá nesses níveis, né? Só que aí... Só que o legal é que ele vai... Ele joga até a escala de... Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sim, os grandes Buda, os grandes filósofos, os grandes mestres, ou pessoas com alto nível de consciência, como cientistas, como Einstein. Sim. E aí ele diz que a maioria de nós tá onde? Ele tá no nível 200, né? A humanidade, nesse momento, tá começando no nível que eles chamam da coragem. Que é o que a gente começa a quebrar esses padrões anteriores de medo, dessas coisas, pra ir a padrões mais elevados, de amor, paz, de entendimento. Compaixão pelo outro, né? Isso. E o outro é... Mais a percepção do outro. O vizinho, não é tua mãe, teu pai, que isso é modo de fazer, né? É, até o bandido ama a mãe dele, gente. Amar a nossa família, amar a nossa mãe. É fácil. Amar quem tá com a gente é coisa mais fácil. Difícil a gente amar aquela pessoa que a gente não conhece, se preocupar com o outro. E ele também leva a isso, obviamente ele fala da humanidade, mas isso também tá relacionado aos alimentos. Isso. Porque eles são parte da terra como nós. Então, cada alimento tem níveis energéticos diferentes. Se você vê, por exemplo, geralmente os monges, né? Eles não comem, por exemplo, cebola, alho, porque são alimentos mais densos, com nível energético que atrapalha, mais terra. Não é que você não possa comer, mas uma pessoa que adora... Mas a história da elevação deles, onde eles querem chegar. Exato. Na questão da elevação deles, eles têm que estar com menos desses alimentos, né? E a camélia sinensis, ela tem um nível energético... Altíssimo. Muito maior do que o ser humano, né? Isso que é legal. É por isso que a camélia sinensis, a gente pode falar dela no nível básico, como a gente começou aqui, benefícios corporais, até um nível muito maior. A camélia sinensis tem entre 400 e 300, 600, né? É, é um nível bem alto de consciência, de entendimento, ou seja, essa planta está mais elevada que a gente. É, por isso que faz muito bem bebê-la. E por isso que ela também está numa cultura oriental tão forte, por isso que ela é usada na cerimônia do chá e os monges budistas tomam chá da camélia sinensis, não toma de outra planta. Porque ela realmente tem essa capacidade de elevar a gente com clareza mental. E quem bebe sabe disso, né? Quem bebe, isso é importante para quem está assistindo a gente, se você é uma pessoa que está entrando hoje no mundo do chá, tentando entender o que é a camélia sinensis e tal, e realmente pega gosto por beber, tem que saber fazer, é para isso que a gente está aqui, porque a gente ensina as pessoas a fazerem. Ela tem realmente, não é que ela é uma planta super difícil de fazer, não é isso, mas você precisa ter conhecimentos e fundamentos dela para poder fazer qualquer uma delas. Você tem que ter técnica. Pegar um mong do Taiwan, você tem que ter a técnica para fazer, um chá da China, o nosso obatim aqui brasileiro, a maia, não importa se o chá está vindo daqui do Brasil, da China, do Japão, a gente tem que saber fazer, independente de quem for. Isso é o que a gente ensina. E é um respeito com a planta também. Sim. É um respeito com o que ela significa. É, porque não é jogar na água 10 minutos e acabou. Exato. Está longe de ser isso. E você nem colhe assim no meio do jardim e faz. Ela tem todo um preparo que tem muita energia envolvida nesse preparo dela. É porque ela é uma árvore. Isso também é importante deixar claro. A camélia silêncio não é... Originalmente. É, originalmente ela é colhida, né? Ela existe colheita de árvore também. Isso é para os poês. Principalmente. Por isso os poês são os mais caros, que é um tipo dela. Mas geralmente ela é colhida de arbustos, porque eles vão podando exatamente para a colheita ficar fácil. Pode chegar até 20 metros. Mas ela vira uma árvore. Então ela não é uma erva. A camélia silêncio não é uma erva. Então tem todo um trabalho de colheita, todo um trabalho de processos dentro da fábrica para que ela vire várias coisas. E a gente tem que saber também fazer. Isso é uma das coisas que a gente faz com os nossos alunos. A gente ensina a fazer. Para daí você começar a consumir, consumir, consumir diariamente. E com o tempo, quem bebe, quem já bebe camélia silêncio há um ano, dois anos, sabe a diferença. A pessoa que começa a beber em 10, 20 dias, ela já vai sentir a diferença. Mas é aquela diferença terra. Ela já vai sentir que ela está... Pô, estou mais alerta, estou realmente menos estressada, estou mais bem-humorada. Mas para ela sentir os efeitos de... Que a gente falou mental, médio prazo. Aí é para seis meses, um ano, pelo menos. E aí a pessoa não consegue abandonar. Não, e aí acabou. E os chazeiros mesmo. É, é. As pessoas... Você vê quem toma chá, quem começa a tomar chá de verdade e começa a consumir. É um mundo que se abre. É um universo. É uma coisa que você fala, caramba. É muito legal. Eu não sabia que isso existia. É, é incrível. A gente vê isso com alunos nossos. A gente vê isso com outros chazeiros. A gente vê isso. A gente passou por isso no início, né? Quando a gente conheceu... Primeira vez que a gente conheceu a Camélia Sinense foi estudando um pouco a internet. Quando a gente foi para uma plantação, a gente já ficou assim... E a gente ainda não tinha ideia do que era realmente no dia a dia. Quando a gente começou a beber e depois de ter o respeito enorme pelas pessoas que estão colhendo... Saber o processo, saber o que isso significa. É. Todo mundo que está por trás do chá... É muita gente, é muita energia. E é muito... É fantástico. São pessoas maravilhosas. Todo mundo do chá também tem uma boa energia. Você vai falar de chá no mundo inteiro. É outra vibe. É outro sentimento, né? Eu ia falar disso. É engraçado. Porque aí, quando você entra assim no mundo do chá... Você começa a encontrar os chazeiros por aí. É. E sejam do Brasil, sejam da Inglaterra... E quando a gente se encontra... Parece que a gente gera uma conexão imediata porque a gente sabe do que a gente está falando. É, a gente sabe. A gente olha assim... É que nem ímã, né? Eu falo. A gente vai começando a se juntar e agregar. A gente vai começando a agregar. E quando você bota numa mesa que tem pessoas do chá, sempre, por mais que você beba chá há anos, alguém vai comentar, mas gente... Mas o chá, né? Ele faz uma mudança. Ele faz um negócio. E aí a gente tem, por exemplo, a Viva Chá, que fala que o chá muda de dentro pra fora. É, transforma de dentro pra fora. Exato. A terapia... A terapia também fala daquele benefício que é uma coisa que a gente mal consegue explicar. É. Que você tem que beber. E isso a gente vê em pessoas no mundo inteiro. E as mudanças são várias. A gente falou de benefícios e ainda pra esses benefícios de quem bebe há muito tempo. A gente ouve relatos de todo tipo, né? Como a gente falou, mudança de paladar, mudança de vida, inclusive. Pessoas que encontram seus objetivos de vida a partir do chá. Ou seja, o chá é porque o chá realmente te reconecta. Se você tá aí perdido, escritório, trabalhando, cria um louco, não sabe o que que faz. Se você tá perdido, ou perdida, toma o chá. Começa a beber chá, porque é um caminho excelente. Chá de verdade. É, chá, cabelha sinensis. Porque é um caminho pra você começar a entender o que tá acontecendo dentro de você, né? E você se reconectar. A cerimônia do chá japonesa se chama chá do, que quer dizer o caminho do chá. O caminho do chá. Exato. É lindo isso. É, então assim, a gente talvez ficasse aqui horas falando sobre isso, porque é encantador. E você realmente vê que as pessoas têm esse encantamento. E a única coisa que a gente pode falar pra você é estude, pesquisa, começa a tomar chá. Coloque isso na sua vida que eu tenho certeza. Você pode voltar daqui a três meses, daqui a seis meses. Você vai comentar aqui nesse vídeo e você vai dizer assim pra gente, eu sei do que você tá falando. É. E se você já é um chazeiro... Se você já é um chazeiro, já comenta, porque você já sabe. Já fala que você sabe sobre o que a gente tá falando. A gente tem um método pra ajudar as pessoas a beberem chá diariamente, de uma forma simples, rápida. Sabendo fazer chá de verdade, sabendo fazer qualquer camela de sinensis no mundo em poucos minutos. Então, também é uma oportunidade, se você quer entrar no mundo do chá, a gente pode ser seu guia nessa jornada do chá. Nessa jornada do chá, que é o nosso método. Pensa sempre nisso, quando você vê alguma coisa sobre chá. Nunca analise uma coisa separada. Nunca, nunca. Sempre pegue com pinças. Quem também tá falando sobre chá? A gente ouve muita gente falando sobre chá e pessoas que não têm conhecimento de chá. Pra falar de chá, tem que ser um ti connocer, tem que ser um ti sommelier, tem que ser um ti blender, tem que ser um ti mástico. Fale com o profissional do chá. Sobre chá, fale com o profissional de chá. É a mesma coisa que você virar com o médico e o médico dizer pra você, ah, toma vinho. Porque tem reverastrol, né? Você tem aquele antioxidante do vinho, toma vinho. Mas o médico sabe qual vinho, como é o vinho, qual a colheita do vinho, qual é o tipo de uva. Não, quem sabe disso é quem. É o profissional do vinho, o sommelier de vinho. Aí você vai tomar um sangue de boate, não tá arrasando. Ou um sangue de boi cheio de resíduo ou então um vinho cheio de componente ruim. Que tem muito, né? Hoje a gente tem uma amiga sommelier de vinho e a diferença entre tomar um vinho orgânico sem nenhum... Sem aditivo. É totalmente diferente os efeitos pra você tomar um vinho com um aditivo. É outro vinho. Mas quem me contou isso foi um profissional do vinho, foi uma sommelier de vinho. Então se você quer saber sobre chá, fale com o profissional do chá. E é isso, os benefícios são maravilhosos, comecem a beber chá porque é do básico até o mental e espiritual. É isso, né? É, a gente aqui, ó, nessa conversinha aqui... Nessa conversinha aqui... Eu não sei quantos dias tem essa garrafa, um litro e meio. É, em uma conversinha a gente já desceu quase um litro. A gente deve beber por aí, né? Mais de três, quatro litros por dia. A gente bebe uns três litros por dia. Não, de dois a três, né? Isso. Gente, até o próximo T-Talk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.